A próxima dupla então é o Zé Bonitinho e o Jonas Silveira O tema sorteado foi Vida de Pobre E quem sai cantando é o Zé Bonitinho Abre a gaita, gaiter Abre o meu peito Cantando pra brilhantar este evento Eu nasci pra cantar verso Sou o trovador do momento Na minha vida de pobre Eu já dormi no relento Tu já dormiu no relento Explico o que me convém Ando com água e a carroca No bolso nenhum vinteiro Na vida eu passei de tudo Só não pude passar bem Só não pude passar bem Bolinho, tu não me amola Na minha vida de pobre Eu andava caçacola Parado lá na esquina Te humilhando por esmola Minha vida é um bagaço Porque eu nasci pra ser pobre E padeço no cansaço Pra cada santo uma vela E pra Deus é mais de um maço Para Deus é mais de um maço Teu verso tem galardia Esta chuva com sereno Eu sinto que ela está fria Na minha vida de pobre Nem achei uma guria Nem achei uma guria É feia a minha situação Pois padeço na pobreza Na maldita ingratidão Repartindo um ovo frito Com meu pai e o meu irmão Com teu pai e teu irmão Bolinho eu tenho receio Na minha vida de pobre Eu apanhei até guerreio Só que Deus me fez bonito E você me fez feio E você me fez feio Não me venha com retorço Quando eu como uma fruta Chego até com meu caroço E peleio com os cachorros Pra ver se me sobra um osso Pra ver se me sobra um osso Mas te digo que não sobra Na minha vida de pobre Comi raposo e até cobra Também comi o tal de sonde Quer farinha com abóbora Quer farinha com abóbora Ser pobre é um desgosto Bonitinho o que tu disse Eu penso de modo oposto Se gosta de comer cobra Não critico esse teu gosto O último verso Para o Zé Bonitinho Não me tireis de desgosto A minha vida é nobre Eu pensei como minha infância Era mesmo muito pobre Mas cresci e trabalhei Hoje no bolso eu tenho cobre Último verso pro Jorias E no bolso eu tenho cobre É feio minha empreitada Eu bebo na RGE A minha luz já foi cortada Qualquer dia eles me prendem Pela pensão atrasada E essa foi então a apresentação Do Zé Bonitinho e do Jonas Silveira Sua visita foi valiosa Retornem sempre que puder O Zé Bonitinho 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 Obrigado.